E fala galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Léo. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um tutorial pra vocês de CSGO, rapaziada. E bem, mano, me perguntaram aí lá no Skype, velho, acredite se quiser, eu ainda uso Skype, velho. Perguntaram pra mim aí, ah Léo, quais itens que vai valorizar além das caixas, Léo? Mano, com a Operação Teia Fragmentada, velho, veio alguns itens novos, cara. Por exemplo, as skins de personagem, cara, que é um negócio que, mano, a gente sempre sonhou, velho, em ter... Eu bati no microfone e foi... A gente sempre sonhou em ter personagens, pelo menos na minha opinião, eu sempre sonhei em ter skin de personagem no CSGO. E, cara, por isso eu peguei alguns personagens aqui, algumas skins de agentes pra mostrar pra vocês, galera. Tá, Léo, quais agentes vão subir o preço futuramente? Cara, basicamente todos, velho. Você afirma isso com certeza, Léo? Com certeza absoluta, rapaziada, com certeza absoluta. Pelo menos um pouco eles vão subir, galera. Esses agentes aqui, eles não valem tanto, tá ligado? Mas eles vão subir também, galera. Então, vamos lá. Cara, vou mostrar aqui pra vocês aqui no mercado da comunidade, beleza? Deixa eu entrar aqui. Ai, gente. Vamos filtrar já aqui. A gente tem que colocar o filtro do CS, pô. Aí não, aí eu tô trolando, velho. Calma lá, calma lá. Deixa eu voltar aqui no... Aqui, ó. Agente. Pronto. Galera, você me pergunta assim, ah, Léo, quais agentes que vão subir, cara? Pô, mano, todos, velho. Todos vai subir um pouco, tá? Esses agentes aqui, eles vão subir, cara. Mas vai ser pouco, velho, tá ligado? Não vai ser muito, não. Os que mais vai valorizar, provavelmente, vai ser o Executor Fênix, tá? O Professor, talvez... Esse, ó. Esse Professor Chamath aqui, pode ser que ele valorize. Mas os que mais vai valorizar desses aqui, vai ser o Marcos, o Executor, tá? Vou passar pra outra página. O Maximus, o Michael, o Dragomir também vai valorizar. O Chumbinho, esse aqui não vai valorizar tanto igual os outros, tá? O Operador, o McCoy, o McCoy. Esses aqui, cara, basicamente, todos eles vão valorizar, tá? É aquele negócio, eles vão valorizar um pouco mais, tá? Um pouquinho mais. Aí você me fala, ah, Léo, quais que é os dois que mais vai valorizar? Qual que é o que mais vai valorizar? Obviamente, é o agente Ava, mano. Provavelmente, vocês já ouviram falar disso aí. Porque realmente, cara, ela vai valorizar, mano. E muito, velho. Porque, além dela ser a agente mais interessante, mais nova, assim, no CSGO, cara. Também tem um outro porém, galera. Que é que a agente Ava é a primeira vez a gente tá tendo um personagem feminino no CSGO, tá ligado? Então, mano, isso aí vai ficar marcado pra sempre na história do CS, mano. Isso aí pode ser bom ou ruim, vai ficar marcado, velho. E assim, mano, do jeito que tá aqui, tá sendo bom, tá ligado? E vai subir muito o preço, velho. Eu presumo aí que se não tiver mais personagem nunca mais no CSGO, galera. A agente Ava pode chegar a custar aí, velho. Sei lá, mano, mil reais, pode chegar. É um valor absurdo, cara. Claro, ninguém vai pagar tanto no agente. Por isso, se uma hora subir tanto, ela vai descer. Eu presumo, cara, que essa agente Ava aqui, ela vai custar uns 300, 400 reais. Se não dropar mais, entendeu? Agora, vamos voltar um pouquinho aqui, galera. Galera, esses outros... O agente Romanov de TR é o que mais vai valorizar, tá? É, ele e a Ava. O Romanov, cara, eu chuto em, sei lá, uns 200, 115, por aí. Não vai... Ele vai valorizar bastante, mas não tanto. Agora, esses outros aqui, galera, eles vão valorizar? Vamos, mano. Mas, olha, de 100 reais eles não chegam, mano. 100 reais eles não chegam. Eu chuto, cara, que essa página aqui, ó. Vai chegar uns, sei lá, uns 80 reais por aí. Agora, voltando aqui. Aqui, ó, esses dois aqui, ó. Esse, esse aqui, o Chumbinho, o Máximus, o Drogamil, o Marco. Eu acho que eles vão chegar aí a cerca de 20, pode ser que um pouco mais, uns 50, por aí. Agora, esses aqui já não vão dar tanto valor, tá? Tirando o Marcos aqui, eles não vão dar tanto valor. Principalmente, o Osiris, o Professor, o Soldado e o Rebelde, cara. Esses aqui vão valorizar muito pouco. Vai subir aí pra cerca de 10 reais, não vai chegar a custar tanto, tá ligado? Claro, se você comprar agora por 1,60, vendendo por 10 reais, você já tá no lucro, tá ligado? Mas mesmo assim, velho, pelo tempo que vai demorar, velho, vira mais comprar os outros agentes. Porém, cara, como eu não tinha o dinheiro pra comprar todos aqueles, pra comprar o agente Ava, que é o que mais vai valorizar. Eu comprei vários desses aqui, velho. Eu sei que é meio burrice fazer isso, galera. Mas, cara, pagando... Eu não paguei 1,60, tá? Eu não sou louco de pagar 1,60 nisso aqui. Logo, logo eu vou estar trazendo um vídeo de como pagar bem mais barato em qualquer item no CS. Mas, cara, no mercado da comunidade tá 1,63 o agente soldado, velho. Tá ligado? Cara, olha lá, 1,70, já subiu um pouquinho. Mas, cara, não vale a pena, tá? Eu vou falar pra vocês. Eu tenho esse Marcos Delroy aqui. Delroy? Delroy, sei lá. Tem mais um agente aqui. E tem mais alguns agentes, calma aí. Aqui, ó. Tem mais agente aqui, ó. Esse aqui tem um emblema da Operação Libertação. Comprei o Reson. Preparado o Saber. Comprei o Marcos Delroy também. É mais um. Só que esse aqui tá com um emblema. Tá? E, galera, onde que eu quero chegar, galera? Qualquer agente vai valorizar, mano. E mesmo eu tendo pagado aqui cerca de 1 real nesse agente aqui, ele vai subir pra uns 10 reais, tá ligado? Olha lá, já tá em 1,80. Fica variando. Galera, os agentes vão subir, cara. Isso aí é certeza. Pelo menos uns 10 reais esse agente aqui chega. Então, imagina o seguinte. Até se você comprar pela Steam, você vai pagar 1,78. Você vendendo por 10, você já tá tendo um lucro, tá ligado? Então, galera, eu acho que esse aqui é um jeito de vocês lucrar aí. É um jeito de vocês lucrar dinheiro na Steam, tá ligado? Pode ajudar bastante vocês, assim como pode alguns de vocês já saberem disso. Logo, logo eu vou estar trazendo mais um método, galera. Pra tá conseguindo lucrar aí em cima da operação, ter a fragmentada aí que teve aí no CS. Então, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!